Ela não quer os playboy, ela só quer os bandido O menor que porta a outra, os garotos sem juízo Joga o boné pra trás, na cara nem o sorriso Pra moleque quer fuder, olha o papo dos amigos Vou passar sarrando, passando despercebido Vou passar sarrando, passando despercebido A moleque da Chota vai dar um rolê de bico Claro no escuro, ela toma, toma, toma Tá tarada no geano, tá ligado, dá sua fama Desce com o bico na mão pra mostrar quem é que manda Desce com o bico na mão pra mostrar quem é que manda Mostra que tu é rainha de todas as piranhas Desce com o bico na mão pra mostrar quem é que manda Desce com o bico na mão pra mostrar quem é que manda Mostra que tu é rainha de todas as piranhas Ela não quer os playboy, ela só quer os bandidos O menor que porta a outra, os garotos sem juízo Joga o boné pra trás, na cara nem um sorriso Pra moleque quer fuder, olha o papo dos amigos Olha o papo dos amigos Vou passar sarrando, passando despercebido Vou passar sarrando, passando despercebido A moleque da achota vai dar um rolé de pico Vou passar sarrando, passando despercebido Vou passar sarrando, passando despercebido A moleque da achota vai dar um rolé de pico Tô claro no escuro, ela toma, toma, toma Tá tarada no G, não tá ligado, dá sua fama Desce com o bico na mão, pra mostrar quem é que manda Desce com o bico na mão, pra mostrar quem é que manda Mostra que tem rainha de todas piranhas Desce o bico na mão pra mostrar quem é que manda Desce o bico na mão pra mostrar quem é que manda Mostra que tu é rainha de todas as piranhas